A casa na árvore em contato com a natureza é um dos lugares preferidos do Artura, aqui dentro do condomínio onde ele mora. O que tem que fazer com as plantinhas? É cuidar e dar água para elas. É um condomínio de apartamentos, mas que preza a presença de áreas verdes e jardins. Tudo muito bem cuidado pela equipe do Rennes, jardineiro de mão cheia que atende empresas e residências. Tem que ter aquele carinho, tem que ter um profissional adequado na área, tem que ter a rega certa, a poda, adubação, manuseio do solo e várias outras coisas. Eles estão aqui diariamente para fazer a limpeza, poda e adubação nos jardins das áreas comuns. A gente faz esse condomínio aqui, tem vários outros condomínios, casas, residenciais, prediais. Ter um jardim onde mora é sinônimo de qualidade de vida. Quando a gente promoveu, começou a promover uma melhora dos jardins, com a aplicação da mão de obra intensiva mesmo e técnica, especialista desde segunda a segunda, a gente viu que começou até a ter uma melhora na sociabilidade do pessoal. As pessoas estão se interagindo mais, as pessoas gostam de ficar perto do mato molhado, perto das plantas, as crianças gostam de brincar com as flores, com as plantas, subir numa árvore, ainda existe isso hoje. Mas também requer investimentos com manutenção constante e o trabalho de quem domina a jardinagem. Eles estão aqui fazendo a poda, a rega, a irrigação, a adubação, orientando os demais funcionários a fazer a irrigação noturna. Denis está há mais de 20 anos no mercado de plantas e jardins. O forte na empresa deles são as gramas. Aqui elas são vendidas assim, por metro quadrado. Mas na empresa também é possível encontrar adubos, insumos, vasos, mudas e até árvores adultas, prontas para serem replantadas no jardim. Um mercado que, segundo o Denis, cresceu bastante na pandemia e manteve um incremento de 40% nos últimos dois anos. Como cresceu bastante, então a gente diversificou vários produtos aqui na nossa loja, no nosso mercado, no nosso site. E a procura aumentou muito, muito assim, de produtos que a gente às vezes tinha uma frequência pouca de venda. Agora tem um volume maior, né? E grama mesmo aumentou demais a procura. Domingos atua no mercado de floricultura e jardins há quase 40 anos e confirma o aquecimento do setor. Todo dia aparecem novos clientes, principalmente os pessoal mais jovem. Acredito eu que, decorrente de ver os pais mexer com jardinagem na pandemia, despertou o interesse dos mais jovens em plantas também. Aqui na floricultura, o cliente também pode encontrar uma grande variedade de árvores frutíferas. A grande vantagem é que já estão plantadas há mais de dois anos. Olha só o tamanho delas. E algumas já começaram a produzir frutos. Aqui do meu lado direito são as frutas cítricas. Tem mexerica, limão, laranja. Olha só, já tem pezinho aqui produzindo laranja. Aqui do lado, olha, pé de carambola já com muitas frutinhas quase no ponto para a gente consumir. E aqui na frente, a amoreira também está bem carregadinha. O principal perfil de clientes por aqui são pessoas apaixonadas por plantas. E que descobriram que ter um jardim vai muito além de um hobby. É também uma oportunidade de buscar mais qualidade de vida. O acréscimo desse consumo trouxe então novas lojas, novos consumos. Também teve aumento do valor, né, por conta da baixa inicial. Mas agora com o tempo, né, com um torno de dois, três anos, vem se estabilizando. E é um mercado assim em expansão. No jardim inicial, a partir de 3 mil, 4, 5, e aí o céu é o limite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.